Olá amigos da Cotelaria Meneghete, tudo bem com vocês? Rodolfo Meneghete por aqui, mostrando mais uma bela faca para vocês. Peça que está disponível a pronta entrega, ok? Trata-se de uma faca utilitária, muitos chamam também de fighter ou também uma hunter. Tem a guarda dupla aqui, acaba atrapalhando nas caçadas, mas uma fighter, uma utilitária com certeza, certo? Ela é uma faca que tem 30 centímetros de comprimento total, tá? Ela possui 16 centímetros de lâmina, possui 3 centímetros e meio de largura, aqui na parte mais larga, é claro que aqui vai afinando. E possui 5 milímetros de espessura, aí já está dando para ver que é uma faca que está bem alinhadinha, bem certinha, certo? O cabo dela, muito bem esculpido, bonito, encaixa perfeitamente na mão, extremamente confortável ao toque. As linhas estão mais evidenciadas, como vocês estão vendo, é um cabo feito em madeira, trata-se de um jacarandá da Bahia. Madeira muito bonita, um cabo que está bem polido, com as linhas, como eu disse, já mais evidentes. As linhas, mesmo estando mais evidentes, não ficam agressivas na mão, ao toque, fica um cabo bem confortável. No pomo, um acabamento aqui que eu faço, um acabamento bem bacana, esculpido a lima. Uma madeira belíssima, um jacarandá da Bahia, extremamente rajado, de ótima qualidade. Aqui, um acabamento museum finish, que é esse pequeno raiozinho que temos aqui, próximo à guarda. Isso serve para que, caso a madeira venha encolher, a madeira fique no mesmo nível da guarda. Se eu fizesse com o mesmo nível e a madeira encolhesse, ficaria um degrau aqui atrapalhando a mão. Esse pequeno degrauzinho, por ter um raio, não incomoda em nada aqui, ó. Fica até gostoso na mão. Bom, vocês estão vendo a guarda aí, bem confortável, também ao toque aqui, recebeu um acabamento polido na parte onde o dedo indicador fica. Fica bem gostoso, fica bem lisinho aqui. A lâmina foi confeccionada em aço carbono, 5200. É uma lâmina em clip point, perdão, é uma lâmina em suede point. Clip point é quando é que ela tem uma curvinha, que é reto, tá? Tem um falso fio, como vocês estão vendo, né? Ajuda na penetração na hora que vai golpear. Acabamento acetinado. Uma faca que tá muito legal. Acabamento acetinado muito... Tá bem feitinho, bem bacana. Aqui é a bainha dela. Uma bainha em couro, feita em couro de búfalo. Tem aqui o botão pra prender. Bainha feita em couro de búfalo, a textura dele é bem diferente. Um passador de cinto aqui atrás. É uma faca que acompanha também esse estojo pra armazenamento. Onde você pode colocar a sua faca, um estojo todo almofadado. Muito bonito. Você coloca a sua faca aqui dentro, fecha. E ela fica extremamente protegida. A sua bainha você coloca aqui atrás. E você tem um conjunto muito bacana pra você levar nos lugares, mostrar pras pessoas a sua peça de coleção. Ou até mesmo levar pra alguma feira, algum evento. Uma bela faca. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos.